Olá a todos, eu me chamo Glaucia Lemos e hoje estarei ensinando vocês a fazer um CRUD usando a camada DAW, que é da Taxi Slayer, e a Deonete em C Sharp e as Plotinete com Moose Flap. Mas por que um CRUD? No CRUD a gente vai aprender as quatro operações básicas de um banco relacional, esse que é. A gente vai estar trabalhando com a camada DAW, para a gente começar a trabalhar, a desenvolver uma aplicação em camadas, isso é muito importante na área da programação, principalmente se você já está começando a desenvolver em programação orientada ao objeto, é muito importante você começar a programar em camadas. C Sharp, porque é uma linguagem que eu trabalho mais e estudo mais. A gente também poderia estar fazendo aqui um CRUD em PHP, Java ou qualquer outra linguagem. Na base da lógica mesmo de programação, mas C Sharp com escolha própria. Asp.net para poder trabalhar com a web. E o Bootstrap para a aplicação ficar muito simples. A gente vai estar trabalhando com o Bootstrap para dar um aspecto mais bonito, né, no font-chain da nossa aplicação. E eu vou estar tentando ensinar vocês aqui a como usar o Bootstrap com o suporte do Nouguete do Visual Studio 2012 também. É bem interessante o recurso bastante, é interessante o Visual Studio 2012, tá. Essa é a primeira parte dessa videoaula. Espero poder compartilhar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, mas... Espero também que, se caso venha surgir alguma dúvida, que postem nos comentários abaixo. E caso tenha alguma sugestão, crítica ou qualquer outro tipo de manifestação que queiram fazer, é só deixar o comentário de vocês abaixo. Mas, afinal, o que é camada DAWN? DAWN é o crônimo de data, axis, layer, tá. Layer, layer, não sei como se fala em inglês. Data, traduzido em português, é base, dado, que é axis, acesso, layer, camada, tá. Ou, em outras palavras, é uma camada onde reside o código que trata da obtenção, tratamento e retorno dos dados salvos na camada de armazenamento de dados. Então, quando vocês tiverem, quando chegar na hora de programar lá no Visual Studio, vocês vão ver que eu vou criar uma classe chamada DAWN. E, dentro dessa camada, eu vou trabalhar com três pastas, tá. Duas pastas, por sinal, né. A camada DAWN, aliás, três pastas, camada conexão, camada DAWN, camada conexão, desculpa, camada modelo e de persistência. E é ali que a gente vai tratar toda a regra de negócio da nossa aplicação. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque eu acho que ficará mais visível, mais entendível para todos, uma vez que eu explicar e vocês verem isso no código, tá. E o que é um CRUD, né. É importante explicar o que é um CRUD, porque às vezes a gente pode estar lidando com pessoas que não sabem o que é um CRUD, a importância de saber um CRUD, né. O CRUD é um acrônimo de CURATE, READ, UPDATE e DELETE, na qual são as quatro operações básicas utilizadas em banco de dados relacionais, tá. Como vocês podem ver aqui, CURATE, traduzido para português é o CRIAR, e no banco relacional ele é conhecido como o INSERT, O READ, traduzido para português é LER, e no banco relacional a gente usa SELECT, O UPDATE, traduzido para português é o ATUALIZAR, que é simplesmente o UPDATE do SQL, e o DELITE, traduzido para português é EXCLUIR, que é o próprio DELITE mesmo, tá. A gente vai estar fazendo como eu falei no início, no CRUD, por quê, tá. Um outro fator importante. Muita gente que tá começando na área de programação, já estiver, como dizem, a partir do terceiro período, ou se você tem um autodidata, já aprendeu a base, né, da lógica de programação, sabe da importância de realizando o CRUD, principalmente para aquele que já se formou na faculdade ou tá tentando um estágio. Muitas empresas, elas pedem para aquele futuro programador junior, ou aquele futuro programador analista, programador junior, fazer uma aplicação em CRUD. E eu notei que não tem muitas videoaulas que ensinam de forma simples, né, na hora de criar esse CRUD. Embora eu vou dar uma implementada aqui, porque eu vou usar o bootstrap, mas se vocês não quiserem criar, não quiserem criar uma aplicação usando o bootstrap, fique à vontade, tá. Fica só mais uma, um conhecimento a mais. O que iremos utilizar? A gente vai, eu particularmente, aqui vou usar o Visual Studio 2012 Ultimate, mas pode ficar à vontade também de usar o 2013 Express, tá. Aqui está o link, eu vou depois estar disponibilizando esse slide no vídeo abaixo. Vocês podem baixar no site oficial da Microsoft, a versão Express. Isso aqui é muito importante, é baixar a última versão do bootstrap. Se vocês quiserem, né, criar, seguir junto com essa aula, né, para criar a aplicação do bootstrap, peço para entrar no site do bootstrap e baixar um arquivozinho. Eu vou até dar um ASC aqui, eu já tenho ele aqui baixado, tá. Mas se vocês quiserem, vocês entram aqui no site do bootstrap, vocês podem entrar no site do bootstrap e baixar o bootstrap, tá. É uma ferramenta muito utilizada atualmente, que eu tenho aqui pelos criadores no Twitter. E é bem intuitivo, tá, não tem muito segredo, até porque a documentação deles é bem simples. Se vocês sentirem dificuldade com o inglês, vocês podem baixar ou entrar no site da versão do globo.com. A documentação está toda em português, porque vai ter algumas coisas aqui que a gente vai precisar usar, principalmente a parte de componentes. Para pegar um botãozinho, usar um painel mais trabalhado e tudo mais. Mas eu prefiro usar a documentação em inglês, até porque quem está na área de informática, na área de programação, o tipo ou o relase é um requisito mínimo, vamos dizer assim, tá. Mas fica a dica aí para baixar o bootstrap, se vocês quiserem acompanhar, mas não tem problema não realizar esse projeto no bootstrap, tá. O SQL Server, que é a qual quando você instala o Visual Studio, ele já vem com o SQL... Não o SQL Server, tá, eu escrevi besteira aqui. É tipo uma aplicaçãozinha no Data Tools do Visual Studio. Mas se você tiver o SQL Server é melhor, porque você já começa a lidar com uma ferramenta de desenvolvimento para SQL. E o jQuery, porque para usar o bootstrap, a gente precisa do jQuery, tá. Bom, o que é necessário saber para poder realizar essa vídeo, para poder seguir com essa visual, tá. Você precisa ter noção de programação orientada a objetos, sem isso você vai sentir uma certa dificuldade para programar. Ter noção de HTML e CSS, porque a gente vai mexer com o bootstrap, então a gente vai ter que mexer na hora ali, ter alguns conceitos de HTML e CSS. O ASP.NET, tá. Se você sabe do ASP clássico, não vai sentir tanta dificuldade na hora de a gente desenvolver aqui no ASP.NET. E o conceito básico de programação SQL, tá. Até porque, sem isso daqui, você nem tenta fazer, senão você não vai seguir em frente, né. Tipo, select, assiste com tabela, ou insert, into tabela, belos, pá pá pá. Delete com tabela, e assim vai. Se não souber isso, dê uma estudada, deixa na internet e depois você prossegue com essa videoaula aqui. A gente vai estar usando essa classe para poder desenvolver o nosso projeto, uma classe simples, tá. Até porque se vocês quiserem depois usar uma classe diferente para poder desenvolver o projeto, para depois treinar o que vocês aprenderam nessa aula. Seria interessante, até porque na hora de programação é que nem andar de bicicleta, você não vai ser um expert. Não vai conseguir andar de bicicleta de primeira. O que vai fazer você melhorar na bicicleta é você andar de bicicleta todos os dias. A mesma coisa também ocorre com a programação. Se você programar nem que seja 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos por dia, por mais que para você pareça pouco, mas pelo menos você fez uns 40 minutos de programação. O que vale a programação é justamente... você estar em um constante estudo, programando todos os dias, é muito importante. Então, a gente vai usar aqui uma classe simples chamada classe pessoa. Nessa classe, nós temos aqui o código, o código, nós vamos declarar lá depois, nós vamos programar os seus estudos, né? na área de albão, como o índice, o nome com nvarchar de 50, o endereço com nvarchar de 50, e o e-mail de nvarchar de 50, tá? Como eu disse no início desse vídeo, essa vídeo-aula, né? Esse tutorialzinho, vamos dizer, né? É a primeira parte, até porque o software que estou usando aqui só me dispõe de gravar 15 minutos de vídeo, e não sei em quantas partes vai durar esse vídeo, mas eu vou tentar fazer de uma forma que dê para não atrapalhar um passo do outro, né? Recomendo que vocês instale, caso não tenha instalado, instale o Visual Studio 2012, ou pause-se essa vídeo-aula e instale o Visual Studio 2012 e 2013, instale o Bootstrap. Esse terceiro item não precisa, porque já vem botido quando você instala a versão express. Isso aqui é importante, tá? O jQuery. Por quê? A gente vai estar precisando, como eu falei, porque a gente vai estar usando, eu particularmente vou estar programando e usando o front-end do Bootstrap para poder deixar a aplicação um pouco mais lentinha. Peço que vocês entrem nesse primeiro link aqui, Download Compressed Development jQuery. Clicando aqui, é meio doido mesmo, tá? Vai aparecer esse código aqui, dá um Ctrl A, copia no bloco de notas e grava o arquivo com uma extensão em JS. Eu vou precisar de dois arquivos no jQuery, tá? Vou mostrar aqui para vocês, que é justamente essa versão aqui. Deixa eu abrir aqui no bloco de notas. A gente vai precisar de essa versão aqui. E esta aqui, tá? Essa é a extensão aqui. Vamos supor que vocês tiveram uma certa dificuldade para baixar tanto o Bootstrap quanto o jQuery. Não se exasperam. Por quê? Eu vou ensinar as duas formas de incluir o Bootstrap no Visual Studio. Uma da forma manual e outra usando o recurso do Nuget. Eu não sei se a versão Express, ela permite usar o recurso chamado Nuget do Visual Studio, porque a minha versão do Visual Studio é Ultimate. Mas, de qualquer forma, eu vou estar ensinando as duas formas, tá? Repito novamente, quem sente dificuldade de baixar um desses software, o Visual Studio, o Bootstrap e o jQuery, manda o link, pergunte, pesquise na internet, pode mandar e-mail para mim, ou deixe um comentário abaixo que eu vou estar auxiliando nesse quesito, tá? Eu fico aqui nessa primeira parte do vídeo e... Vamos adendo? Até a próxima!